Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Olá, eu sou Lorena Mourinho. Hoje, quinta-feira, dia de balada na cidade. Então, papel e caneta na mão que está na hora do roteiro da diversão. Exposição Viva Carnaval. Exposição fotográfica que propõe diálogo entre imagens de gêneros culturais e tradicionais entre Brasil e Benin. Em cartaz até o dia 28, na Casa de Ninhozinho, no centro. A entrada é franca. A visitação acontece de terça a domingo, das 9h às 13h. Exposição 30 Anos. É uma exposição fotográfica e documental dos eventos que marcaram a história de 30 anos da Casa de Cultura Josué Montelo. Em cartaz até o dia 15 de março. Local? Na Casa de Cultura Josué Montelo, no centro. A entrada é franca. As visitações acontecem de segunda a sexta, das 13h às 18h. Símbolos, memória de uma república. É a mostra que tem como objetivo promover e difundir o patrimônio histórico e cultural do país. Está em cartaz até o dia 28, no Convito das Mercês, no Desterro. A entrada é franca. E a visitação, segunda-feira, das 14h às 18h30. De terça a sexta, das 9h às 18h30. E aos sábados, das 8h às 2h da tarde. Homenagem ao quarto centenário de São Luís. Está em cartaz também a mostra que homenageia o quarto centenário de São Luís. A qual traz produtos e ações que exalta a capital maranhense. A mostra está exposta no Palácio dos Leões até o dia 28. A entrada é franca. E a visitação acontece de quarta a sexta, das 14h às 17h. E aos sábados e domingos, das 15h às 17h30. Acontece dia 23, o show do cantor Kid Vinil, com a abertura da banda de Médios e discotecagem com os DJs Claudio Sobatelho e Lúcia Pará. Local? Shopping Cancún. Banda Magazinez... Banda Magazinez, aniversário de 5 anos. Após 5 anos marcados por vários shows e o lançamento de seu primeiro CD, intitulado Scarface, a Magazinez promete um grande show de comemoração. Os shows de abertura são Black Driving, Shalks de Goiânia e Veltens de São Luís. A festa vai rolar na Energy Club no sábado, dia 23, a partir das 22h. E para quem gosta mesmo de curtir o escurinho no cinema, lá vão as dicas. O voo. O voo acompanha um alcoólatra que se torna um herói norte-americano quando consegue pousar uma aeronave comercial após uma panha no sistema. O problema é que ele estava sobre a influência de drogas e álcool no momento e não aceita seu novo rótulo de salvador da pátria. Como você está se sentindo? Parece que você conseguiu algum tipo de movimento lá, mano. Você salvou muitas vidas. Estamos em um alcoólatra. Eu tenho no controle de meu lado. Vamos lá? Everybody embrace posições. A forma que você landa naquele planeo não é nada menos de um miracle. Eu não sei nada mas o alcoólatra. Evan, listen to me. Trim-nos nos dedos. A planea fell aparte a 30,000 feet. Vamos a rodar. O que você quer dizer, rodar? Ready? Aqui vamos. Let's go. I'm on the list, baby girl. There is all kinds of crazy news people out here. You're a rock star, man. You will never pay for another drink as long as you live. Captain Whitaker is a real American hero. This is Hugh Lang. He's an attorney from Chicago. Why do we need a lawyer? You don't remember having your blood drawn the night of the crash? You had alcohol in your system. That could be life in prison. The NTSB urges in 10 days. They're at the microscope right now. Are you hiding something? Fogo contra fogo. Depois de testemunhar um assassinato, o bombeiro é obrigado a entrar para o programa de proteção a testemunho. Porém, o criminoso contra quem ele testemunhou é solto. Com isso, ele decide enfrentá-lo entrando para uma gangue. Ringo's three-pointer. Hit me. Oh! Look at that. She knows enough, Lord. Now! Now! When you see the man you saw at the store, say his number. He's number four. That's him. Pagan is a sociopath. He is a stone-cold killer. I will put you in witness protection. Look at that. It's so simple. Don't testify. And this all will be over. It'll be over once you're sentenced. I want to keep a contract down on you and your girlfriend. This won't be over until the both of you are dead. Jeremy, get down! Oh, God! You listen to me, you son of a bitch. I want to find you. I want to kill you. I'm going to disappear. Nobody will ever know. What the hell with witness protection? You're going to need protection from me. I need you to tell me how to get to Hague's. You ain't got balls. I guess you didn't do your job. I'll find him. I'd watch your back. You've got a white boy who wants to smoke Hague. I think this is a bitch. I had to do this. You have to stop. He's going to keep coming. This is what it's going to take for us to be together. I want him dead as much as you do. But I'm still a cop. One more night. Let it play out. I'm going to kill that boy. And in the next week, there's more. And in the next week, we'll see you next time. If there's a future, we want it. A Paula estava tensa. Eu estou aqui, a Paula. Gente, vou mandar aqui um beijo para quem está participando com a gente. Olha, o beijo já vai gigante. Sabe para quem? Vou mandar. Sabe para quem? Para o Tony Vinicius. Oi, Carol. Estou ligado no seu programa. Obrigada, meu lindo. Oi, gente, vou mandar aí um beijo especial para a Lorena, que fez a narração do nosso Balada na Cidade. Demitiu a Astrid Bela, que eu estou sabendo. Um beijo para você, Astrid, que está em casa, fazendo aquele almocinho uma hora dessa. Beijo gigante para o Gilbert Silva. Carol, manda um alô aí para o Centro de Beleza Linda Mulher, no João de Deus. Oh, meu filho, um beijo para todas as mulheres belas que estão aí junto com você. Tiago França também está aqui pedindo um beijo para todo mundo que trabalha na Labuta, do MT, do Shopping da Ilha. Gente, para falar em Shopping da Ilha, deixa eu contar um babado fortíssimo para vocês. Sabe o pessoal que estaciona ali do lado, do estacionamento do shopping privativo? Aquela rua que tem assim, uma via indo e uma via vindo? Pois é, estão rebocando e montando os carros de lá, sabia? Se agora vai ter que pagar o infeliz dos três reais. É, não tem mais jeito. O pessoal botava o carro lá, entrava no shopping, fazia o que tinha que fazer, e pegava o carro ali do lado de fora sem pagar nada. Meu bem, estão lá mutando todo mundo, estão rebocando o carro com tudo. Então não tem jeito não, você vai ter que entrar no shopping e pagar, viu? Fica a dica, porque a gente olhou ontem ou anteontem, tinham vários carros lá com a mutinha no seu para-brisa. Olha, beijo para Yance Santos. Carol, pela terceira vez, manda um beijaço aí para as minhas amigas. Kézia, Marta, Cládula, Naira, Sacha, olha a Sacha, viu? Talita, Tayana, conhecido com o oiteto do SEAT. Eita, pensa que essas oito aí devem ser só um perigo. Beijos também para Ana Sara Aragão. Carol, manda aí um beijo para minha irmã e para minha mãe, e para todos do Colégio Batista Ludovicenso. Beijo aí para a galera do Colégio Batista, e para todos os estudantes que estão assistindo a gente. A Elane Oliveira, que religiosamente, todos os dias está aqui junto com a gente. Matheus Marques, boa tarde para você, a mais linda da TV Cidade. Hum, a Astrid Bela vai ficar muito, com muita inveja. Eu mando um alô também para a Thaísa Nogueira, para a Erika Tayama, para todo mundo. Olha, a Thaísa Nogueira, Carol, manda aí um beijo para mim, para minha avó Edna Nogueira, que faz o nível hoje. Olha, um beijo aí para a dona Edna, viu? Adoro o seu programa, carocha. Obrigada, gente. Um beijo gigante para todo mundo que participa junto com a gente, todos os dias ao vivo. Muito obrigada pela sua companhia. E, meu filho, obrigada pela tua paciência, viu? Que eu vou te contar. O negócio aqui, o pipoco, é forte. Sexta-feira que vem, a gente está de volta. Olha o pessoal aqui. Ah, não tem jeito, viu? Fica aqui em casa, esperando um suco, uma água. A gente pega mesmo, eu pego é mesmo, que eu não perdoo. Aparece aqui, Paulinha, para te ver, Paulinha Ofélia. Gente, olha, um beijo gigante. Como é o nome? Esqueci agora. Ô, Clebson, vem correndo aqui no estúdio. Quinha, Shani, pode ser? O vídeo que está bombando na internet? Esqueci a louca. Rale? Rale-shake. Gente, a gente vai fazer um rale-shake, vocês não estão entendendo. Não é rale-shake, beijo. É um rale-shake, o negócio está bombando na internet. E a gente está super aí para isso. Olha, um beijo para você. A televisão 3D de novo. Um beijo para você aí de casa, tá? Amanhã a gente está de volta ao vivo, se Deus quiser. E se essa emissora abençoar, né? A gente vai se embora. Amanhã tem muito mais. Olha, vai ter tanta atração, tanta coisa boa. Deixa eu mandar um beijo especial, só para quem? Para o Marquinhos. É, porque eu já estou ligada do 420V, sabe por quê? Porque eu tirei do meu. E aí eu botei no do meu amigo Marquinhos. Sabe o quê? O meu telefone, que eu coloquei meu telefone no dele. Foi demais. Olha, a gente já vai se embora. Tchau, gente. Tem um quê que o pessoal está mandando eu ir embora mesmo. Beijo. A TV 3D.